e fala aí rapaziada do canal do duca beleza com vocês estamos para mais um vídeo aí pessoal olha só de cara aqui vou mostrar para vocês você já deve ter percebido que nós estamos aqui com a pistola da kwc sap t 24 barra 7 tá é uma pistola já conhecida aqui do canal esse vídeo especificamente pessoal então já vou bem direto ao ponto tá como é uma pistola já conhecida aqui do canal eu tenho alguns vídeos falando sobre ela então não vou muito especificar sobre ela tá bom mas eu vou aqui responder algumas perguntas que eu fiquei devendo para o pessoal quais perguntas são primeiro muitos me perguntam no seguinte ó perceba que essa é a mesma da caixa tá já vou deixando tudo bem claro essa é a caixa essa é a pistola ela vem assim já vou mostrar para vocês ela vem assim tá vendo toda preta tá e perceba que a minha ela está como com a janela aqui tá meio um cromado tá vendo e o cano dela também tá perceba que aqui ó o cano dela está oculto e aqui o cano dela está para fora bom já vou explicar porque isso aqui é uma pergunta pessoal bem fácil na hora que eu posto um vídeo sobre essa pistola por exemplo pessoal já pergunta logo que que eu fiz aqui com a janela porque alguns falam assim a minha não é assim é porque na verdade ela é modificada tá pessoal é uma modificação bem simples mas de repente você tem a sua você está vendo alguns vídeos principalmente aqui no meu canal e viu alguma pistola desse tipo aqui modificada então já vou explicar aqui para vocês o que é que houve de modificação nela aqui tá bom vamos lá recentemente eu postei um vídeo e eu mostrei isso aqui ó ó slide que se movimenta olha só ó o slide se movimenta tá ó ele tá até passando um pouquinho da posição dele deixa eu ver aí ó slide se movimenta tá porque porque foi feito um trabalho uma customização tá inclusive essa customização quem ensina é o nosso amigo dan gans que ele tem canal também que eu vou deixar vou procurar aqui o link vou tentar deixar o link para vocês aí tá bom como ele fez essa modificação que a mudança do slide para se movimentar então é simplesmente só um slide que se movimenta tá não tem função nenhuma além disso de se movimentar somente para quem quer deixar uma questão esteticamente né a pistola mais mais realista nesse quesito de fazer o movimento ou ciclagem e aqui pessoal isso aqui é nada mais nada menos que uma fita tá fita cromada vou mostrar para vocês que tipo de fita é ó é esse tipo de fita aqui tá essa aqui é marrom mas tem dela no estilo cromada tá tem dela no estilo cromada e o cano perceba que eu já falei que aqui é uma fita e o cano também a fita mas por que esse cano então ele está saltado um pouquinho para fora porque eu puxei ele tá esse cano aqui ele é é você consegue movimentar ele tá nós temos o cano interno deixa eu ver se consegue ver aqui ó minha claridade não acho que não tá muito boa mas nós temos o cano interno lá olha o cano interno que ele é de metal tá e nós temos o sobrecano que esse cano aqui ó que ele é de plástico então ele se movimenta você eu posso empurrar ele só fazer força isso aqui eu consegui puxar ele para ver para dentro e se eu puxar ele tá vendo ele ficou um pouquinho para fora eu gosto mais assim né tá vendo eu acho mais digamos assim esteticamente mais bonita tá então essas mudanças que eu tô mostrando aqui para vocês porque houve muitos comentários perguntando o que que era que que era esse aqui nessa janela e o que que eu fiz para puxar o cano para fora porque as outras o pessoal perguntou a minha não é assim porque a sua é então eu já tô explicando aqui para que você sabe porque que a minha pistola está modificada e como eu modifiquei então é simples já expliquei para vocês isso aqui é uma fita o cano eu puxei para fora e o slide é uma uma customização que é feita tá que eu falei para você vou deixar o link aí do nosso amigo que tem canal dan guns que ele ensina como fazer essa modificação aqui no slide tá legal então é isso aí se ficou alguma dúvida tá pessoal comente aí lembrando que essa aqui é uma pistola de pressão tá de r-gun ela é no calibre 4.5 utiliza aqui a ampolinha de céu 2 e utiliza esferas de aço tá esse é o magazine dela magazine cabe 21 bbs na esferinha de aço e tá aí é 24 barra 7 legal se gostou daquele desse vídeo aqui deixe aquele like comente aí se você tem alguma dúvida quer acrescentar algo e não se esqueça contribua no nosso canal tá bom se inscrevendo deixando like se puder também compartilhar com amigos com colega com as suas redes sociais para que outros que curte esse hobby aqui do tiro esportivo possa apreciar o nosso conteúdo aqui legal valeu até o próximo vídeo e tamo junto aí tá bom e aí e aí